Láuco mostra as manchas avermelhadas pelo corpo. O técnico acredita que essa arcoidose é resultado de um acidente com o aparelho de raio-x no local onde trabalhava, no pronto-socorro de Tremembé, há cinco anos. Eu estava preparando o paciente, preparando o aparelho para fazer um raio-x e ouvi um barulho, ouvi o aparelho funcionando mesmo e desligado. Daí eu tiro o paciente da sala e volto para ver o que está acontecendo. No que eu vou sair, eu ouço a explosão. Daí eu vejo explodir tudo. Exames comprovaram que ele recebeu um nível de radiação muito acima do aceitável. Segundo os parâmetros internacionais, o limite para o corpo humano é de 2,4 mCv por ano. Em Glauco, a carga foi de 300 mCv em apenas um dia. Além da saúde, os exames e consultas médicas feitos a cada 60 dias geram despesas de mais de 700 reais. Como o INSS me afastou da minha profissão, a prefeitura diminuiu meu salário bastante. A prefeitura não me ajuda em nada. Mas Glauco não teria sido a única vítima. Dois anos depois, enquanto uma paciente estava fazendo um raio-x da coluna, uma segunda explosão aconteceu. Ela chegou a registrar boletim de ocorrência após o acidente, mas até hoje não conseguiu fazer o diagnóstico para saber se também é vítima de radiação. No momento que eu estava fazendo o raio-x, aí o aparelho explodiu em cima de mim. Não fiz tratamento específico nenhum, não sei se eu peguei radiação até agora, não estou sabendo de nada. Esse oncologista explica que a radiação é um dos principais causadores do câncer. É claro que essa situação é muito mais complexa do que um evento único, às vezes. A radiação sozinha depende de outras coisas também, até mesmo de dose, fatores internos e tudo, mas pode desencadear câncer, sim.